Música Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nerd Bom, galera, no vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra fazer uma proposta pra vocês Uma coisa que eu tive pensando ultimamente, que eu tava muito afim de fazer aqui no canal, que é uma série com os inscritos Mas atualmente eu não tô com a possibilidade de tempo pra poder construir uma série, pra poder jogar junto com os inscritos e tudo Mas eu gostaria de dizer pra vocês que esse tipo de série já está em planos aqui no canal, galera Então eu gostaria também de falar pra vocês que vai ser o seguinte, eu tô afim de criar... Pra quem não sabe, pra quem já é inscrito das antigas aqui do canal, sabe que eu manjo um pouquinho de criar mods Então eu basicamente pensei em fazer um mod com os inscritos, galera Botando, sei lá, inscritos como NPCs ou inscritos como bosses e itens sugeridos pelos inscritos, histórias, temáticas, tudo sugerido pelos inscritos Então seria basicamente um mod feito pela gente, né galera, seria um mod que a gente ficaria junto, todo mundo E eu gravaria um vídeo, eu construiria um mod em off e gravaria vídeos trazendo as gameplays do mod, disponibilizando eles online Ou quem sabe até jogando com os inscritos Eu gostaria de... eu tô gravando esse vídeo mais pra pedir a ajuda de vocês E pra avisar isso e solicitar vocês que deixem aí nos comentários ideias pro mod E eu vou tá lendo os comentários logo depois que esse vídeo estiver saindo Eu vou dar um tempinho pra juntar os comentários e eu vou estar lendo eles pra gente poder... Pra mim poder já começar a criar o mod E quem sabe na próxima semana a gente já trazer um vídeo de gameplay dele Então eu tava pensando em fazer esse tipo de série, assim, de interação com os inscritos Porque atualmente a gente só tem duas séries aqui no canal, né Que é a The Alchemist, né, ou Alchemista Que sai... se eu não me engano eu tô tentando postar ela às cestas Pra ficar melhor pra gente assistir e por aí vai E temos também a nossa série com mods que voltou com a segunda temporada, né Com mods 2, que é uma série com mod pack que eu tô gostando pra caramba Falando nisso, dá uma olhada aí, o link tá aí na descrição É uma série muito da hora que a gente começou agora Que é a segunda temporada de uma série que eu já fiz um tempo atrás É, então a gente só tava tendo essas duas séries aqui no canal Então o que que eu fiz? Eu resolvi trazer um vídeo avisando pra vocês que eu tô afim de fazer isso Se você apoia, se você tá afim de fazer uma coisa legal dessa Deixa aí seu like e o seu comentário já Do que você acha disso, suas ideias para mods e por aí vai E em breve eu vou estar postando outro vídeo avisando o que eu decidi Então se inscreve no canal que é pra você não perder esse vídeo e não perder nenhum conteúdo aqui do canal Então é basicamente isso galera, isso é mais um vídeo de aviso Então eu vou ficando por aqui, eu gostaria muito da interação de vocês Não preciso dar like nesse vídeo já que é um vídeo de aviso Não tem a necessidade de vocês darem like e tal Então eu só preciso que vocês comentem qual a ideia de vocês E também que vocês me digam o que vocês já são disso Se isso vai dar certo, se isso é legal Se interessa vocês esse tipo de conteúdo aqui no YouTube Então é isso galera, eu vou ficando por aqui Falou, valeu e até a próxima! Tchau 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 Tchau